Música Salve seres humanos! Aqui quem fala é o Educoffee E aqui sou eu, o Wii Eita pega, foi mal Você tá achando que você é quem? Pra bater a minha cara Eu sou o Ferro, oi Eu sou o Ferro, oi Galera, hoje estamos aqui em um mapa como vocês podem estar vendo Só que o mapa de hoje, vem aqui, o Wii, vem aqui comigo Vem, 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 vem Tô indo, calma O mapa de hoje é o mapa de parkour Por que de parkour? A gente vai fazer aqui um desafio entre eu e o Wii De três episódios Três episódios Como que vai funcionar o desafio, galera? É assim Se o Wii ganha quatro vezes Ele ganha Quem ganha quatro vezes primeiro Eu posso estar tipo ganhando três Ele começa a ganhar, ganhar, ganhar E ganha quatro vezes primeiro que eu Ele ganha toda a partida, entendeu? E no final desses três episódios Vocês Vocês que estão assistindo o vídeo aí mesmo Vamos escolher um desafio pra gente fazer Quem perder Ou seja, quem perder tem que pagar um desafio Vocês acreditam nisso? Não Não tem problema Não tem problema mesmo Não tem Eu não vou pagar o desafio, né? Porque eu sou muito pro Ai, ele vai se ferrar na minha mão Vai, 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 vai Tá, mas vamos voltar lá, galera E vamos começar Porque vai ser tipo Muito difícil Porque o Wii é melhor que eu no parkour Na verdade o Wii é melhor quase em tudo que eu nesse negócio de 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 PVP Parkour Essas coisas assim Ah, e gente Eu quero pedir pra vocês seguirem nós no Twitter Que tá aí embaixo também Porque muita gente não sabe Que nós tem Twitter E eu já vi esses dias Até uma pessoa falou assim Nossa, vocês tem Twitter Aí Pedi pra vocês seguirem no Twitter E dá like Porque essa aqui é uma série que a gente quer fazer nova Que é eu versus o Edu Sim De parkour Só no parkour E galera, o like de vocês tipo A gente não ganha nada com like Só que o like de vocês é muito importante Pra incentivar a gente Então se você quer que essa série continue Se você gostou dela Deixa o seu like Deixa o seu like Like é gostei, tá? É porque Aí Quando não tem série com gente bastante famosa Nunca dá like, né Edu? É Você parece que Vocês não gostam de nós É Nós sozinho É Vai Edu, vai começar Não dá nada Vamos ganhar 3, 2, 1 Uhuuu Vai galera Ganha tudo aqui Uhuuu Tô ganhando Tô ganhando o Wii Tá ganhando nada Cê acha que tá ganhando Passei no primeiro Não vou olhar pro lado né Só acaba perdendo Uhuuu Vai, vai O Wii Consegue Passei em segundo Eu também Meu Deus O negócio tá acirrado aqui Nossa o Wii tá do meu lado Ah deu lag gente Ai caramba Não, não Não Vai cair na água Vai 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 cair na água de novo Ai 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 meu Deus Não Vai o Wii Vai 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 Agora eu consigo Vai 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 Tô ganhando Tô ganhando Tô ganhando Tô ganhando Tô ganhando Tô ganhando Cheguei em primeiro Segundo Cheguei em primeiro Galera A primeira Eu ganhei E agora Vamos mais uma né o Wii Não, não Agora tá ferrado Agora fiquei brabo Lado azul de novo Lado azul de novo Azul? Eu vou no azul Galera vocês comenta aí quem que você acha que vai ganhar Edu ou o Wii Vai comenta Ai meu Deus o Wii chegou na frente Eu fiquei falando O Wii foi na frente Ai por questão de segundos O Wii tá em vantagem galera O Wii tá em vantagem Fantasinado Todo mundo começou igual Ai meu Deus Ai cheguei Cheguei perto O Wii tá perto Travou Travou Ai perdi Aí ó Perdi Deu uma travadinha Deu uma travadinha eu perdi galera Ai meu Deus Não Ai chega nesses pequenininhos Eu caio É toda vez Esse pequenininho é um terror Eu acho que tem um lado Eu acho que tem um lado certo pra ir O Wii tá ali O Wii tá ali perto de mim Ai meu Deus Eu tô caindo Fiquei porforado Vai 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 O Wii é pior Vai 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 O Wii vai bater a cara nesses pilar aqui galera O Wii vai bater a cara Ganhei 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 Não valeu Não valeu Pode resetar aí galera Brincadeira Vamos aí Vamos Calma calma Tá um a um ainda Calma Quem ganha quatro primeiros Vence Lembrando que os outros Os outros episódios serão mapas diferentes Só que no mesmo estilo Acho que bugou Você acha? Acho que bugou Eu tenho certeza Bom galera Tá um a um O que que você tem a dizer o Wii? Eu tenho a dizer que eu vou ser o campeão Eu vou falar agora Porque né Eu tenho que me preparar aqui Alonga alonga a perna Vai ficar feroz aqui Não vai dar pra mim arrumar o gráfico Tá dando uns laguinho Ai Eu vou ter ganhado o Wii Não dê desculpa Feia pra mim Não Eu tô ganhando já Ah meu Deus Já peguei o primeiro checkpoint Eu também peguei Eu também peguei Ó Você acha que tá me segurando? Caramba Não tô indo aqui ó Pelo mapa Bem bonito Meu Deus vai pula pra cá Pula pra cá Pula Aceitei tudo O Wii tá do meu lado Eu fico meio agitado quando ele tá do meu lado Meu Deus eu errei Ah Para Aí cê erra Ai lago Aí cê erra tudo Aí cê erra mais um Ai Caramba Uhul Vai 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 Ai Não Ai tô com medo de perder Isso vai fazer eu perder Vai pula Vem 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 Por pouco galera Vai Wii Mais um mais um mais um Vai Ai meu coração Vamos mais uma Vai Tomara que o mapa no bug de novo Tomara que no bug Vai conta Três Três Dois Um Vai Caramba Uhul Já começa pulando aqui Fezão dormiu Essa eu fui disparado assim Você não vai me segurar sério Você não vai disparadão não Olha isso Olha isso Olha isso galera Olha essa potência Olha essa potência Olha essa potência Meu Deus Eu estou tremendo Se o meu computador me ajudar Eu não vou perder por isso Sério Mas tá juntinho Edu Eu tô com medo de perder Estava 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 Ai caí Eu não tô nem aí pra cair Eu Ai o Wii tá na minha frente Não Ai perdi tempo Passei outro Caramba É minha hora É minha hora galera Vai vai Ai caiu Meu Deus Vai 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 Galera 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 sério No próximo No próximo episódio Vai gravar porque Olha isso não tem como Vocês estão vendo então Não sei o que está acontecendo Calma Edu Vamos fazer um negócio aqui agora Vamos Deixa eu arrumar meu gráfico aqui Calma aí Pera aí Vou colocar o Chunks assim ó Dois Chunks Pronto Vamos fazer um desafio aqui agora Hum Fala Quem Não 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 pode né Porque se eu ganhar Acabou o jogo Não é quatro vezes você tem que ganhar Eu já ganhei tá três a um pra mim Hum Aí complicou hein o Wii Se eu ganhar Né Você vai ter que chamar de meu rei Durante um dia inteiro Um dia inteiro só Sim Tá bom galera tá bom Um dia de meu rei E se eu perder Aí você explode aí E você tem que chamar de meu rei também Só isso Sim sim Então beleza Vamos lá É a última chance galera É a última chance Não não Pera Não é se ganhar essa É quem ganhar o parkour inteiro Ah entendi Ganhar os quatro pontos Ê Beleza beleza Eu vou Estou inspirado agora ó Começou já ó Uhul Já peguei pro meu checkpoint Deu um lagzinho Deu um lagzinho básico assim galera Meu Deus Você pegou pro meu checkpoint Tá louco Hahaha Eu não tô vendo você Tô indo pro segundo Ó o Wii aqui ó Ó o Wii do meu lado galera Ó o Wii Cheguei segundo Ai caí na água Não Boa Boa É agora É agora galera Não já é volta aqui Não volta nada Mas eu tô na minha frentona Ferrou Ai meu Deus que é na água Ih Vou chegar no C Eu vou Ai tô quase Tô quase Não Ai meu Deus Ai vai o Wii Vai Ai tô quase Não Agora já era galera Vai 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 Agora já era Agora eu ganhei Não eu vou ganhar Meu Deus Meu Deus cheguei Não Sorte que as quatro né Não tem nada de aí não Ai meu Deus Dois a quanto? Três a dois né Sim Três a dois Eu tenho mais duas Eu tenho mais uma chance galera Só uma chance Se o Wii ganhar já era Vai o Wii Vai Eu acredito em você Ah você acredita em mim né Me perder você quer dizer Exatamente Vai 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 agora Agora eu ganho Eu ganho mesmo Eu vou ganhar Tô indo já Tô indo já Tô indo já meu filho ó Isso primeiro checkpoint pego Eu peguei peguei primeiro checkpoint primeiro que você Pegou nada Caramba Tô chegando Wii Tô chegando Ai o Wii tá chegando perto de mim Vai vai não posso perder Vai o Wii Vai você consegue Caramba Eu tô muito rápido Vai 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 Meu Deus vou pelo outro lado Acho que é mais bom Como? Opa Nada Opa Ai caí É mais bom mesmo Ai o Wii vai cair de mim Não Vai vai Corre Ai não Não Aqui não Ai meu Deus Meu Deus Vai Ai eu me apavorei galera Não gostei Sempre sim Com o que você vai me chamar? Oi meu rei Oi Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Vai ter mais dois episódios Para determinar quem que vai pagar o desafio Vocês vão escolher o desafio Então pode falando já o desafio né Wii É Esse aqui só foi um desafio pequenininho E o Edu Vai falar meu rei nos vídeos Durante um dia É falar num dia Entendeu? Hoje Hoje e agora Ele vai ter que ficar falando Skype o dia inteiro Tá ferrado Ah meu Deus Eu vou sair né gente Tomar um sorvete Não Não Mas é isso aí galera Você já pode falar no desafio para a gente Não esquece de deixar seu like Porque ajuda a gente para caramba Porque incentiva sabe Saber que vocês estão gostando Que a gente está postando Se você não está gostando Fala para a gente o que você não está gostando E fala o que a gente pode trazer né Wii É E assim Vocês só gostam quando eu trazem alguém Parece que vocês não gostam muito de nós É Não pode assim Vamos ver se vocês são ferozão mesmo Quem é ferozão Vai deixar seu like Nesse exato momento Quem é ferozão 2000 Fala Gente tem que ser feroz Comenta também assim ó Eu sou feroz E deixei meu like Tem que comentar Porque é ferozão 2000 E gosta de nós para caramba Para a gente saber Porque a gente conhece um monte de inscritos Do twitter Do youtube Da página Que tipo A gente lembra que todo vídeo Ele está lá comentando Ele está lá Comentando Eu sou feroz Isso Isso é a coisa mais feliz para nós Do mundo Sim sim Então o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Já sabe Não esquece de deixar aquele like Aquele gostei lindo maravilhoso Que deixa de zoe na cara E o vídeo vai ficando por aqui Vamos ter � Jaa Acho que se você gostou Arô Ar Dafür Parcursando aqui PARCUREIRAo 2000 Corre para lá Pai Lá Uh Eu vou fazer o parkour por aqui A Oh Não dá Não dá Tchau Falou Falou